Fala galerinha do meu canal que está falando no Zingue Foi mais um vídeo para o meu canal Hoje eu estou falando no vídeo de Brawl Stars É, galerinha, aquela conta que eu estava eu perdi Minha irmã pagou, eu criei outra Eu conectei as pessoas dele Agora se meu irmão apagar de novo Eu vou ter minha conta salva Mas não bora ficar desanimado Bola tentar tirar os dois mil troféus Mas ela estava com o trem, eu estava com o trem e me trocando Porque eu parei de gravar Mas eu voltei Então bora É bom quando chove, é bom E azadinha, né? Baby, baby, baby E aí, nós estamos... E aí, nós estamos... E aí, nós estamos... Ouvir Mó de novo E aí, nós estamos... E aí, nós estamos... E aí, galerinha Esse partilho tá cheio de Eugênio, velho Matou? Galerinha, não posso falar muito Porque eu tô muito concentrado Só ficar falando com vocês Vou esquecer o jogo aqui Então, eu falo muito Eita Eu deixei ele com bem pequena vida Matou? Maté ele? Tipo assim, matar GG Ah, não Perdei Não, então ainda tem esperança Vai pra cima dele Vai pra cima dele Ah não, ah não, ah não Ah não Não é isso, quando você viu Foi bom, foi bom Futebol? Uhum O que tem aqui de novo? Tem um carro Aí acabou Galerinha Eu não sei, mas Eu não sei, mas Eu tava tão bom hoje Quando eu tava gravando Só foi eu começar a gravar Que eu fiquei ruim Por que será? Vai, Daniel Eu fez isso Por que? Por que? Por que? Oi, galerinha Tá muito difícil, galerinha Eu não posso falar com vocês agora Mas tá travando muito também Agora em fogo Ih, tá quebrando essa barreira Não, eu quebrei lá do gol Gol, galerinha Agora é só segurar ou vamos fazer outro gol Ah, não, galerinha Vamos aí Vive, Daryl Gol, Daryl Bora, mais uma partida, galerinha Galerinha Vamos só mais uma partida Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Ai, galerinha Não se esquece de deixar o like Se eu ir no canal e ativar o sinal de notificações Se não, vocês não terão avisado Quando vai ter vídeo novo no canal Olha o Freck O Freck jogou muito Olha o gol Ah não, ah não, ah não Sabe o que eu ia fazer? Gol, galerinha Tá chovendo Ah não, galera Só porque eu pego a bola eu morro Ah não Mata, para, para, para Não fizeram não, né? Vou morrer não, vou morrer não A gente vai ganhar essa partida, galerinha Bola, bola, pene Bola, pene Toca, 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 toca Você tomei Gol Que gulaço Mas que cagada Eu fiz gol na cagada Então, galerinha Esse foi o vídeo Então Tchau